Em comparação com o que era antes, tem uma diferença muito grande. O cenário é muito importante. A produtividade aumentou, porque antes você tirava nas águas e na seca não tirava. E eu não, depois disso eu passei a tirar mais na seca. Porque se você fazer certinho o que eles pedem, é perfeito. Para mim mudou muito, sabe? Eu comecei a tirar bastante leite. Eu consegui reformar os pastos todos. E os acompanhamentos, todo mês não falta, sabe? A gente anda o sítio todo, os pastos, a plantio de cana. Tudo na vida da gente muda, você entende? As orientações são importantes. É que a gente que é da roça pensa uma coisa. E o cenário, ele ensina, ele ensina a você fazer conta.